Como fazer multiplicação por 50 de cabeça? Bom, você já viu como é que faz do jeito convencional, mas aí eu te pergunto, vai sofrer para que se assim posso fazer? Você vai multiplicar o número por 5, e eu já te ensinei a multiplicar por 5 aqui de cabeça. E quando você multiplicar por 5, você vai acrescentar o zero. Então vamos lá. 42 vezes 5, 210, acrescentando o zero, 2.100. Deu a mesma coisa ou não deu? De novo, 64 vezes 5, 320, acrescentando o zero, 3.200. 88 vezes 50, vai dar 440, acrescentando o zero, 4.400. Aí eu te pergunto, fazer multiplicação por 50 de cabeça é fácil, não é? Então, vamos para a próxima.